E hoje foi dia de aproveitar as promoções da Black Friday. As pessoas lotaram as lojas e muita gente fez as compras também pela internet. Os lojistas não têm do que reclamar. Esta já é a segunda melhor data em vendas para o comércio de todo o país. Os vendedores registraram do lado de dentro da loja o momento em que as portas subiram, em Porto Alegre. Correria também em Salvador. Aqui em Belo Horizonte e por todo o país, o que mais se viu hoje nas ruas e nos shoppings foi exatamente isso. Lojas cheias com pessoas carregando sacolas para todos os lados. E isso sem contar com as compras feitas pela internet. A expectativa dos empresários é movimentar mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais com as promoções desta sexta-feira. Estamos vendendo muito, está demais, está bacana, superou nossas expectativas. A Bruna acabou de receber a primeira parcela do 13º e correu para aproveitar as promoções. Já gastei tudo, comprei sabonete, pasta de dente, já comprei tudo. O 13º já foi a primeira parcela? Já foi, acabou tudo. Valeu a pena o Black Friday? Valeu, valeu a pena. Estou vendo que a senhora está cheia de sacola aqui, o que a senhora comprou? O necessário para o Natal feliz, 300 anos netos, a família, né? A gente faz o investimento agora para receber depois, né? Teve gente que até virou a noite na fila para comprar mais barato. Neste shopping em Maceió, os seguranças tiveram muito trabalho para conter a confusão. Com o empurro-empurra, as portas foram forçadas e acabaram se soltando. Em Arapiraca, no interior de Alagoas, a disputa fez algumas pessoas caírem no chão. Calma, minha gente! O que é isso? Tumulto também em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Os anúncios desta loja de departamentos atraíram muita gente e a porta foi arrebentada. Durante toda a campanha, o Procon está realizando um mutirão nas cidades para receber denúncias de falsos descontos durante a Black Friday. Nesta loja, uma funcionária foi flagrada etiquetando as peças, supostamente em promoção, com o mesmo valor que já estava na etiqueta. Então, fica a dica. Tem que realmente ficar atento, acho que tem que ter acompanhado o preço do produto, talvez antecipadamente, para poder comparar. E aí não entrar naquela loucura da influência do dia e acabar mais na empolgação do que de fato na prática de ter uma economia de fato.